Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. Há dois meses, o combate à pandemia do novo coronavírus conta com o reforço das Forças Armadas. A Operação Covid-19 atua em várias áreas. Nesta semana, os militares estão atuando nas comunidades indígenas da Amazônia. A repórter Márcia Fernandes mostra como é o dia a dia e o trabalho desses profissionais. Início da manhã, antes da entrada no Pelotão Especial de Fronteira, em Maturacá, a Guarda de Honra recebe o general que comanda a operação. A rotina é pautada pela disciplina e pelo trabalho. As ações dos militares são variadas, desde a desinfecção de áreas públicas até o resgate de brasileiros isolados em várias regiões do mundo. O piloto, o capitão da aeronáutica, Marcelo Almeida, já integrou muitas dessas missões. Estamos sendo constantemente acionados para realizar transporte de respiradores, equipamento de proteção individual, testes de Covid, pessoal de saúde. Nesta semana, o trabalho dos militares é junto aos indígenas no Amazonas. A Força Aérea Brasileira disponibilizou o transporte dos profissionais e insumos médicos para o local, de difícil acesso. Toda a organização é feita pela 2ª Brigada de Infantaria de Selva. Esse pelotão aqui, o nosso pelotão Dematuracá, que ele está aqui desde 1989, ele é a presença do Estado nessa região que aqui é o Parque da Serra da Neblina. É uma região muito rica em termos minerais, muito rica em termos turísticos e também por estar aqui com uma grande comunidade Yanomami. Os militares cuidam das fronteiras, do transporte de insumos hospitalares ou pacientes e também cuidam da saúde de quem sofre com a doença. Nós temos todo um cuidado para evitar o contágio, aumentar o contágio nas comunidades e também preservar a saúde dos nossos militares. A capitã Daniela é farmacêutica. Para atuar na operação, ela teve que deixar a família e se emociona ao falar das saudades. Mas conta que o trabalho é gratificante. O retorno que a gente recebe, a experiência que a gente recebe, não tem palavras que explicam, que justifiquem o sentimento que a gente leva para a vida toda. A população de baixa renda sem acesso a meios digitais e que ainda não conseguiu solicitar o auxílio emergencial, poderá pedir o benefício nas agências dos Correios. Uma parceria com o Ministério da Cidadania permite que as mais de 6 mil agências dos Correios façam o cadastramento de quem precisa do benefício. A expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.